Vai, 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 vai! Já com você vai! Vai, bate nele, bate nele! Bate, vai! Bate! Pô, você é muito bom pra jogar, véi! Então... Ali... Sobe... Aqui? É, sobe! Sobe! Olha o bloco, ó! Olha o bloco, ó! Ele aqui pra baixo... E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala! É o Natal trazendo mais um vídeo canal! E bom, galera! Eu estou aqui junto com o Maicon, né? Vai jogar uns Skyyors aqui, hein? Então fala aí, Maicon! Aqui é o Maicon! Um beijo! Aqui é o Maicon! Beleza! Aqui é o Maicon! Beleza! E aí, Maicon! Você gosta de Minecraft? Gosto! O que você gosta de fazer no Minecraft? Gosto de construir, jogar Skyyors... O que você gosta? Qualquer coisa! Qualquer coisa? Tá bom pra você? Tá! Então, qualquer coisa! Se a gente estiver andando no Minecraft, já tá bom pra você! Ah! Fala aí, ué! Tá! Tá! E você gosta muito de Minecraft mesmo? Aham! O que? Gosto! Você gosta? Gosto! Então tá, né? Vamos ver se você sabe jogar Skyyors! Não sei! Sabe? Sim! Você sabe jogar Skyyors! Tá! Beleza, né, mano! Galera! Então a gente vai entrar na partida aqui junto com o Maicon aí, né? E nós já volta aí, né, Maicon? É! Então é isso, mano! Quero você jogar agora bem, hein? Tá bom! Não, vai! Agora eu quero você pegar o baú aí! Quero? Ó, você tem que clicar o botão ali, viu? Uhum! Pega daqui! Agora eu vou clicar ali! Clica! Clica! Aí, boa! Agora pega o baú! Chega pra frente, né? Chega pra frente! Pega o baú! Agora pega o baú! Ah! Você sabe! Vou do lado de cá! Sabe o quê? Uhum! 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 Sabe jogar um pouco maneiro aqui? Uhum! Não, velho! Eu tenho que jogar isso aqui pra cima, Maicon! Uhum! Não! Não! Deixe que era! Tá, ó! Tá vindo dois aqui, ó! Fica aí, ó! Agora pode ir! Eu quero ver se matarias, hein! Uhum! Vai lá matar aqui! Aí, ó! Ó, o cara tá vindo! Vai morrer! Chega pra trás! Chega pra trás! Chega pra trás! Ah! No S aqui, ó! Agora você vai ir pra cá! Aí, vai! Vai! Entra ali dentro ali, ó! Sai morrer! Os caras estão jogando as coisas! Você vai morrer! Sai morrer! Pra trás! Aí! Não! Sai morrer! Ó o cara aí! Bate nele! Bate nele! Boa! Bate! Bate! Aí! Boa! Mata! Bate! 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 Bate nele! Nossa! Como é que você matou ele, mãe? Meu Deus! Então! Você é muito bom! Você joga muito! Tá melhor que eu! Mesmo um mapa aí que a gente foi no primeiro! Joga nesse mapa já? Já, né? Não! Nem sabe o que tá falando! Meu Deus! Já vai! Já joguei! Joguei! Já ouvi! Só que morreu! Sempre morre, moleque! Maravei! Ó! Ó! O cara morreu livre! Ó! Que caralho de lá! Tá bom, Maicon! A boa! É só você jogar aí! Tá! Eu vou fazer essa pontinha aqui pra você! Vai, Maicon! Vai! Quer ver você jogar! Vai! Vou deixar pra você! Agora eu quero ver você ganhar essa partida! Não! O que você vai fazer? Ó! Pra lá! Ah! Pra cá! É! Tem um carinha ali ó! É! Já saiu dali né! Jogando erpil! Vai! Sobe ali! Você morreu! Ah! Vai! Vai pra trás! Senão você tá indo! Peraí! Você subir ali e traz! Vira! Aí! Agora vai ali! Sobe! Aqui? É! Sobe! 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 Vira aqui pra baixo! Vira aqui pra baixo! Assim ó! Foi mais fácil mãe! Você sabe fazer isso não? Pro bloco! Ó! Agora tem uns caras ali em cima! Vai ali! Só fazer essa ponte aqui pra você! Uhum! Tá bom! Quer ver se você jogar! Meu Deus! Tá! Tem uns caras aqui hein! Eu acho que não! Ah! Os caras saíam já hein! E aí Maicon! Você quer ver se você... Nossa! Sai ali! Tem um cara aqui ó! Matei! 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 Vai! Matei! Vai lá! Nossa! Ele saiu daí hein! Cadê ele? Nossa! Morreu! Acho que morreu hein! Volta pra trás! Volta pra trás! Tem um cara lá hein! Tem um cara ali do outro lado! Vai! Pula! Aí! Boa! Tá pulando! Você vai pular já! Tá ó! Carmo! Tem um cara ali embaixo hein! Agora vou deixar vocês jogando suzei! Falando suzei! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Vá pra trás! Deixa o like no vídeo! Deixa o like no vídeo! E se inscreva aí! E se inscreva aí! É isso aí mano! Vamos ver aí! Ó! Tem... Vai ter um cara aí embaixo! Eu quero ver você jogar! E agora? Faz a ponte! Faz a ponte! Faz a ponte! Do jeito que eu ensinei você! Agora você aperta aqui! No Crypt! É! Shift! É! Agora no S! Aqui! É! Nos dois juntos! Tá ai mano! Você é muito bom, nossa a gente joga muito bem, quero ver se jogar na próxima agora, última partida, vou pegar os itens para você, quero ver se jogar, tem um carinha dali, e E aí Maicon, você gosta de jogar mais no celular ou no computador? Fala aí Maicon, computador, você gosta do computador ou no celular? Computador, mas em qual você joga mais? No celular, é porque você tem seu celular né? Morreu, não, isso foi cagado a mim, não, foi mal aí Maicon, essa aqui eu vou mostrar pra você como se joga, beleza? Beleza? Não, sem falar coisa não comigo. Beleza? Beleza por inteiro, o que você está falando? Beleza? Estou falando. Olha, eu falei beleza, porque você tem que falar igual eu, copiou a minha fala, mano? Você está copiando a minha fala aqui, mano? Vou matar aqui o carinha dali pra você, boa, matei, agora você se vira aí, nossa você não morreu, o que é isso? O cara não morreu, pode jogar você sozinho agora, quero ver se jogar, hein? Nossa, o cara tá xingando ali, mais, o que que me faz umas pessoas dessas? Eu não sei. Bate nela? Uhum. O que você tá fazendo? O cara tá rio. Eu não tô, não tem ponte. Tinha pra trás aqui, deixa eu fazer, ó. Nossa, eu não tenho que fazer a ponte pra você vir, mas deixa eu fazer aqui. Tinha pra trás aqui. O cara tá rio, velho. Ó, eu tenho que terminar de nada pra você. Tá, ó, tenho caralhinho, Mike, ó. Quero ver se você ganhar, hein? Vai, tá com você quer Mas então galera este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostou, E velho, Maiko, o que que tem que fazer? O que que tem que fazer, Maiko? Fala aí o que tem que fazer, ó. Deixa o like. E o quê? Já esqueceu? O que que tem que falar? Se inscreve no canal, né? É. É isso, né? É. O que que tem que fazer, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Então é isso. Valeu, falou e... Tchau. E é isso, mano. Valeu.